Os sete dias estão chegando. Você precisa estudar quatro coisas todos os dias para melhorar o seu inglês. What's up, learners? Junior Silveira, o mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou te falar de quatro coisas que você deve estudar todos os dias para melhorar o seu inglês. Vamos lá. A primeira delas é o seguinte. Pronúncia. Você precisa todos os dias estudar pronúncia. Porque não adianta nada você conhecer um monte de palavras, saber escrever, saber ouvir legal, se você não consegue pronunciar essas palavras de forma correta. Vamos supor que você está lá numa conversa com um gringo, com um nativo, e aí você fala essa palavra aqui confundindo com essa. E aí, como é que fica? Ou então você joga essa palavra aqui pensando que disse essa daqui, e aí, como é que fica? E se você não pronuncia direito essa palavra e essa daqui, ou pior, essa daqui, vira uma tremenda confusão e muitas vezes a pessoa que está te ouvindo não vai conseguir te entender. Então é muito importante que você treine a pronúncia todos os dias. E como que você treina a pronúncia? Treinando muito bem e falando também é você ouvir a palavra e repetir. Ouça, repita. Ouça, repita. Quando você repete, quando você está treinando a pronúncia, o que acontece? Você vai desenrolando aqui a sua língua e articulando melhor os músculos aqui da sua boca. Porque quando você pronuncia, você enrola a língua, volta a língua, coloca a língua entre os dentes, né, vai aqui, um monte de caretas dessa forma, né? Então você vai acostumando os seus músculos, treinando-os a pronunciar os sons corretos da língua. Então, treine, pronúncia. Eu tenho aqui um livro, um livro muito bom da Dizal Editora, que é English Pronunciation for Brazilians. Esse livro aqui é muito bom, antigão, hein, vem até com um CD aqui, não sei se ele está vindo com um CD mais, enfim, tem arquivo para você baixar na internet, mas é um livro que eu indico aí para você treinar a pronúncia. Eu colocava o CD no carro e ia treinando, né, bastante, bastante, já fiz isso bastante vezes, né? Então, ensina até os sons, então é um livro bacana que eu indico aí para você. Editora Dizal, patrocina nós aí. Segunda coisa para você treinar todos os dias é gramática. É isso aí. Muita gente fica falando, ai, meu Deus, eu não quero aprender gramática, gramática é chato. Ai, que não sei o quê. Muitos cursos falam que, ah, você na quimbra, você não aprende com gramática, né, gramática é coisa do passado. Learners, você precisa ter a noção de como uma frase é feita. Você precisa ter a noção das estruturas, para você não falar tudo enrolado que nem, sei lá, um analfabeto. O funcional, porque, pô, você tem que saber a estrutura das palavras. É claro que você não precisa saber, sei lá, o que é um advérbio, não precisa saber, sei lá, o que é um adjetivo composto, um predicado. Você não precisa saber muito disso. Mas você precisa aprender que, por exemplo, verbos regulares no passado, você coloca um ad no final. Aí tem os irregulares, que você não sabe qual que serão as formas deles no passado. Você tem que saber que numa pergunta com do e does no presente, no passado vai virar dead. E por que que vai o dead? É porque é o passado. E aí, quando você usa o dead, o verbo, ele não vai ficar no passado também. Ele volta ali para o infinitivo, sabe? Quando tem pergunta de wh, a pergunta de wh vai antes, né, do auxiliar, do e does, ou vai antes do to be. Você precisa ter ideia dessas coisas. Senão, você vai formular frases erradas. Você não precisa focar na gramática. Sabe aquela coisa de, meu Deus, eu preciso saber de tudo que a gramática tem. Você não precisa se preocupar. Mas você precisa se preocupar com as partes principais da gramática para você poder fazer frases, pelo menos as mais básicas, da melhor maneira possível e sem pagar mico. Até porque, afinal de contas, você não quer simplesmente falar inglês. Você também quer escrever inglês numa forma bacana. Se você tiver que mandar um e-mail, se você tiver que preencher um formulário, de repente fazer uma prova, né, para passar em um concurso, você precisa escrever bacana. Você precisa escrever de uma forma ok. E para escrever bem, você precisa ter noção das estruturas, né, que vão numa frase. E a gramática vai te ajudar com isso, tá? Então pare de achar que gramática é ruim, que não sei o quê. Na verdade, eu sei por que tem esse lance que a gramática é ruim. Porque os cursos, as escolas vendem isso para você. Porque se elas falam que não abordam gramática, quer dizer que, nossa, é uma metodologia muito diferente, então eu vou comprar porque não aborda gramática, né? E aí, você cai nessa, você compra um negócio, não aprende nada e fica frustrado, né? É melhor que você se frustre sabendo a verdade, que você tem que estudar gramática, do que depois se frustrar sabendo que não aprendeu nada. Próxima dica é listening. Você tem que estudar listening todos os dias. Para você falar bem, para você escrever bem, você tem que ouvir bem também. Se você não treinar o seu listening, logo o seu listening não vai estar bom, certo? Não me diga. Aí, você não consegue entender o que a pessoa te falou. Se você não entende o que a pessoa te perguntou, te falou, como é que você vai responder? Como é que você vai argumentar? Como é que você vai devolver o papo para rolar aquele entrosamento? Como é que isso vai acontecer? Então, você tem que treinar o listening. Eu era um aluno extremamente horrível em listening. Muito ruim. Eu lembro que na minha sala, todo mundo estava fazendo o exercício de listening, escrevendo, prestando atenção, pegando as respostas e tal. E eu era o único ali que estava boiando. Estava olhando para o teto e balançando a caneta. Meu Deus, não estou escutando nada. O que está acontecendo? Acontece que algumas pessoas desenvolvem algumas habilidades antes ou depois que as outras. No meu caso, eu desenvolvi depois. Com muito treino, com muito estudo, eu consegui desenvolver. Então, ouça inglês todos os dias. E eu já dei dicas aqui nesse canal, como treinar o seu listening. Você pode depois clicar aqui embaixo, em cima, enfim. Eu aconselho que você treine o listening com textos com áudio, ou diálogos com áudio, ou até filmes e seriados com as legendas, né? Ali você pode ler e comparar com a pronúncia dos atores e tudo mais. Então, leia, ouça ao mesmo tempo, pausa, volte, repita, compare ali a pronúncia das palavras. Certo? Então, você pode treinar o listening de uma forma que nem precise de dinheiro, né? Precise de muita coisa. Na internet tem tantos vídeos em inglês, né? De youtubers, gringos, que você pode muito bem assistir e treinar o listening. Já indiquei alguns aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo alguns. E tenho dito. A última dica é o seguinte. Vocabulary. Vocabulary. Vocabulário. Você precisa treinar vocabulário todos os dias. Sim, porque para você evoluir o seu inglês, o que você precisa fazer? Aprender palavras novas, certo? Porque se você aprender só de books on the table, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, aprenda palavras novas. E como que você aprende palavras novas? Se expondo ao idioma. Quanto mais você ler em inglês, quanto mais você assistir coisas em inglês, quanto mais você ouvir em inglês, mais coisas diferentes, palavras novas, expressões novas, coisas que você nunca tinha ouvido antes vão aparecer. E aí você faz o esquema de anotar tudo de novo que você aprendeu, né? Procura a tradução. Pega essa tradução aí, beleza? Verifica a pronúncia daquela palavra ou daquela expressão. Então, já dê algumas dicas aí que você pode colocar no YouTube a palavra que você aprendeu, pronunciation. Ou então, colocar em um dicionário, né? Como o Google Tradutor e coloca lá a palavra e ele te dá o som dessa pronúncia, né? Dessa palavra. E aí você faz uma frase em cima daquela coisa nova que você aprendeu. Uma frase que tem a ver com a sua vida, com a sua rotina, tá? Para que você se lembre dela com mais facilidade. Então, estude vocabulário. Não tá certo você, por exemplo, pegar aí uma lista de frutas e sair decorando a lista de frutas. É a pior forma que você pode estudar. Porque você pode até memorizar, decorar. Mas aprender é outra história. Decorar é diferente de aprender. Só para recapitular então. Então, pronúncia, gramática, o listening, que é escuta e também o vocabulary, vocabulário. São coisas, quatro coisas que você precisa treinar todos os dias para você melhorar o seu inglês. Os sete dias estão chegando. Like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal dando uma dedada no belzinho. Se você está no Instagram, marca um amigo aqui embaixo para conhecer o meu trabalho. E deixa aí dois coraçõezinhos para mim, double tap. Está no Facebook? Deixa o seu joinha. E compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Você me ajuda muito. Está chegando o Prêmio Influência Me, o Oscar da Internet do Brasil. Eu ganhei ano passado na categoria Conhecimento e Educação. Isso ajudou demais o meu trabalho aqui na internet. Me proporcionou continuar esse trabalho que eu faço. Esse ano tem a segunda edição e você pode me ajudar mais uma vez, indicando o Júnior Silveira, este professor aqui, na categoria Conhecimento e Educação. O primeiro link para a votação está aqui embaixo. E você pode compartilhar com seus amigos para me dar esse help, ok? Conto com você aí, meu querido Lennar. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. It gets cold like Oh, oh, oh